Lançou galera, lançou mais um Big Bass e é claro que a gente vai testar E fala galera do Youtube, seja bem vindo a mais um vídeo Que hoje a gente vai jogar o novo slot da Pragmatic Big Bass Secrets of the Golden Lake Nem sei se é assim que se fala, mas simbora pro vídeo Um novo Big Bass já tá carregando aqui galera, saiu agora Já tô trazendo em primeira mão pra vocês Que Big Bass é esse? Não faço ideia, mas bora jogar Enquanto eu vou escolher na bet, turma, já se inscreve no canal, deixa o like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Esse é um Big Bass, sei lá, medieval Bora aqui testar esse novo slot E bora descobrir como é que funciona esse Big Bass Deve ser praticamente igual uns outros galera Deve ter alguma diferença ou outra Ele é mais medieval aqui, Secrets of the Golden Lake Sei lá Tem como comprar aqui, bônus, comprar modo Mas prefiro pegar girando, provavelmente deve ser 3 Já já ele brota É agora, é agora, tô te dizendo A gente vai pegar esse bom Ah, passou ali, será que gira de novo? Gira, maravilha Eu gosto de Big Bass assim Que gira de novo quando a gente pega 2 Assim a gente tem uma nova oportunidade Vamos conhecendo, vamos conhecendo Tô achando interessante E a Pragmatic tá gostando de lançar slot novo Quem gosta mais de slot da Pragmatic Eu tenho um canal que eu só jogo Pragmatic Tá aí na descrição desse vídeo, beleza? Vão lá, se inscreve Lá só sai Pragmatic E alguns outros slots também, claro 62 pilha aquele peixe Bora, velho do peixe Ah, aqui não tem um véio não, né? Deve ter lá só no bônus É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Vai girar de novo e vai vir Tinha um ali, quem viu? Tinha um bem aqui Bora, no turbo? Vai vir, vai vir Colocou no turbo, vem o bônus Esse tá parecendo mais difícil de pegar o bônus Olha aí, vai vir Olha aí, vai vir Boa, tá lá É agora que a gente vai conhecer o bônus desse véio do peixe A espada, escolha uma carta Eu quero essa Ótimo, o véio do peixe aqui O que ele faz? Não sei, não sei Parabéns, 10 rodadas Ixi galera, a gente escolheu a carta Tipo assim, a carta que ia pro bônus Não ganhamos nada de especial Escolher a carta é errada Bora, então conecta aí Vem esse véio Ai O rei do peixe O rei do peixe Vamos ver se a gente consegue mais dois pelo menos Pra garantir mais dez giros Veio mais um, veio mais um 17 pila Big win, big win Maravilha galera Mais um só, só mais um Só mais um jogo Lança Caraca, olha esse peixão aqui É, pagou 92 Não tá tão bom Mas também não tá tão ruim Tá bom, tá bom Então aparece o véio do peixe no outro lado O véio do peixe rei 500 pila um peixe Ah, mas aqui não tem como capturar ele não Ou tem? Acho que não Caraca, olha essa conexão Linda, linda, linda Vamos ver se a gente pega mais um bônus galera E dá mais sorte Já até aumentei a bet pra 3 Olha aí, 600 pila Você é louco? Vem uns peixões muito altos aqui Lá no bônus só vem de 12 De 1 Aqui não importa muito o preço do peixe eu acho Ou importa? Acho que não É agora galera É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Vai girar de novo Boa, tá lá Agora a gente vai dar mais sorte Que eu vou escolher a carta certa Dessa vez eu vou escolher a carta certa Eu quero essa Ah, mas de novo Ah, mas também tem muito mais bônus do que Você viu? Vocês viram galera? Tem muito mais bônus, carta bônus Que já manda direto pro bônus É difícil pegar aquelas opções lá Vamos ver, vamos ver Pagando aqui tá bom Peixinho Seis pilha, seis pilha, seis pilha, boa Uma esquina Caraca, tem que vir um velho agora e um velho depois Ou dois agora Ah, virou só um Quarenta e cinco Pagou mais sessenta e seis Faltou um galera Faltou um Faltou um Pra gente Garantir mais dez giros Vamos ver se a gente consegue pegar mais um bônus Que até agora os bônus pagou Mas não pagou tanto Muito bem que o Zot Opa É agora galera É agora eu vou escolher o certo Deixa comigo Deixa comigo Que é essa daqui Boa lá Secret of Não sei o que isso faz Golden Lake Dez giros Ah, é outro bônus galera Só vem peixe, né Interessante Interessante E galera Pra quem quiser chegar junto nessa plataforma aqui Tá no comentário fixado É a primeira do botão verde Beleza Esse bônus é diferente Big win Não vem Só vem os peixinhos Vamos ver se a gente consegue Ganhar mais dez giros Tem que vir mais dois Bora, 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 bora Aparece Tem que vir dois agora Nem sei se é possível É, tem uma bem difícil Bem difícil Mas eu gostei mais desse bônus Ih, deu big win Quarenta e cinco Vamos pegar mais um Não vejo Dois Pelo menos uma ameaça Bônus toda hora Que da hora vem o bônus Alguém já forrou nele Comenta aqui embaixo Que eu quero saber É, turma Já pegamos três bônus Inclusive um bem diferente Eu acho que ele é o melhor Bônus que tem Porque é bem difícil Conseguir acertar ele Lá naquelas cartas E aí, já se inscreveu no canal? Deixa o like Se inscreve aí galera Esquece não Bora bater dois caras inscritos Tá faltando pouquinho Um pouquinho Então se inscreve aí Pra me dar aquela ajuda É, e tome os sem giros Aqui, tá acabando A gente conseguiu sair ali Num lucrinho Já dava pra ter parado Tranquilamente E pegamos três bônus Por isso que é muito importante Saber a hora certa De parar Turma Continuando aqui Pelo vídeo Mas já dava pra ter parado Tranquilamente Com aquele louco Porque veio muito bônus Bora ver os modos Aqui É galera Esse aqui É aquele que paga mais Ó, 13 É 810 pila Aquele que paga mais É bem caro Se a gente conseguisse Ter ido pro nível 2 Provavelmente a forra Ia ser gigante Agora eu não sei Se ele vai pagar Muito mais não Dois Talvez a gente consegue Mais um Caraca Deu bastante chance Dois E agora? Agora ele tá segurando Bônus demais Dá um giro na mão Com 3,5 É agora É agora É agora É agora É agora Vou virar de novo Não Veio caraca É agora Não é agora É agora Vai vir direto Passou um ali Tá muito difícil agora Pegar esse bônus Já era se esperar Depois de pegar Tanto bônus Assim Eu ia dar uma segurada Setenta pila Setenta pila Dois Três Tá lá Tá lá Tá lá Vamos tentar Acertar o melhor bônus Que tem Eu vou nessa aqui Ah Pegamos o pior Pegamos o pior Só tinha duas chances Galera Só duas chances De pegar o melhor bônus Mas tudo bem Esse aqui vai pagar horrores Já começou vendo o reizinho O rei do peixe Oitenta e quatro pila Bora rei do peixe Aparece mais três vezes aí Para salvar Mais uma Mais cinquenta e dois Tá lá Big win Cinquenta e dois pila Boa 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 Só mais um galera Só mais um A gente garante Mais dez giros Bora velho Só mais um Só mais um A última chance Para vir Vai vir Vai vir Ah Que isso galera Não consegui passar Para o nível dois Nenhuma vez Baita sacanagem Desse velho Mas é isso Turma Esse foi o teste Do novo Big 10 Eu achei bacana demais Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Conseguimos pegar Três ou quatro bônus Nem lembro mais Só sei que foi bastante Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.